Meninas, quando foi que normalizaram um Arrume-se Comigo praticamente semi... Eu realmente não consegui entender a necessidade tão grande de estar mostrando o corpo toda hora, de estar sensualizando nas redes sociais. Um dia eu tava vendo os meus stories de uma influenciadora que eu sigo, que eu gosto, e de repente ela apareceu nos stories de calcinha e sutiã. E por pura coincidência, o meu namorado tava do lado vendo os stories assim. A gente não faz muito isso, mas naquele momento tava fazendo e caiu naquilo. Aí eu parei, olhei pra ele e falei, você acharia normal eu fazer um stories assim? Ele só olhou pra mim e falou, pelo amor de Deus, óbvio que não, menina tá de calcinha e sutiã. Aparece nos stories, com família, olhando. E ela tava fazendo um Arrume-se Comigo, mas tava de calcinha e sutiã ali como se nada. E eu comecei a perceber que os Arrume-se Comigo que aparecem aqui também são assim. As pessoas realmente não têm mais pudor. Pra mim é algo tão íntimo. Então, você tá de calcinha e sutiã no seu corpo. Não é um biquíni, vocês conseguem entender? Ai, mas não tem muita diferença. Eu acho que tem. Vamos pensar assim. Então, seus amigos em casa, seus pais também, seus sogros. Aí você desce de calcinha e sutiã pra pegar, sei lá, uma água e depois volta pro seu quarto. Você acha isso normal? Não. Então, por que você acha normal mostrar o seu corpo de calcinha e sutiã pra milhares de pessoas que você nem conhece? Vendo como não faz sentido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.